Salve, salve rapaziada! Aqui é o Japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra falar sobre qual escolher, né? Immortal Chronomancer ou Shadow Stalker of Time? Bom, essa aqui foi uma votação que eu fiz na aba Comunidade, vocês estão vendo aí na tela agora. E... bom, como ela venceu, então ela vai ser a primeira que eu tô falando agora pra vocês. Bom, tem que considerar muitas coisas aqui nesse vídeo, tá? Então, prestem bastante atenção se vocês gastarem 6 mil ACs e não fazer burrada ou vier aqui me xingar, né? Mas vamos lá, ó. Vamos falar sobre a Immortal Chronomancer, que é a que eu tenho aqui primeiro. Por que que eu peguei ela? Bom, todo mundo sabe que a Immortal Chronomancer é uma das... Uma das classes de calendário que precisa tacar muito, eu acho que é muito, na verdade. Ela precisa tacar muito, muito, muito pra dar bastante dano, certo? Não precisa ser muito assim, mas é ocasional, vou falar pra vocês o porquê. Quando você tem um boss que tem aí uns 400 mil de vida, 500 mil de vida, é muito fácil você matar ele rapidinho com a Immortal Chronomancer. Por quê? Você só precisa tacar 2 e 5, 2 e 5, no mínimo umas 4 vezes, que se você critar você vai tirar aí por volta de uns 500 mil, 300 mil, então é facinho de matar um boss assim, certo? Shadowstalk of Time. A partir do momento que você começa a... A... Estacar com ela, ela já começa a dar dano. Dot aumentando, dano aumentando, beleza. Só que o dot dela começa baixo, passa com 1k, não sei o que. Mas, num primeiro combo assim, você já vai tirar uns 30k, 50 mil, ou... 30k, 50k de dot, beleza? Ok, então, vamos supor que eu esteja num lugar que tenha um boss que tenha 200 mil de vida e eu quero matar ele rápido. Vou pegar a Shadowstalk of Time ou a Shadow... Ou a Immortal Chronomancer. Eu pegaria a Immortal Chronomancer, beleza. Ok, não tem problema. Vamos falar sobre suporte agora. Quando a gente estiver numa sala com suporte. A Immortal Chronomancer, quando ela está numa sala com suporte, o máximo que eu já consegui tirar, isso, véi, full suporte mesmo, com Legendary Hero dando o Error Surge lá, que é um bônus que aumenta muito o dano que o boss vai receber. E com poção, eu tirei no máximo 21 milhões. Vou deixar uma... Está aparecendo para vocês agora aí, nesse exato momento, essa print que eu tirei, que o pessoal tirou lá da live. E foi esse o máximo que eu consegui tirar, tá? Isso com full suporte. Então, demorou um pouco, é muito específico, ter que encaixar um monte de buffs. Então, não é lá a melhor classe para você pegar, para dar nuke num boss que tenha... Vamos supor que tenha um boss que tenha 80 milhões de HP, 100 milhões de HP. Então, não é a melhor... Por exemplo, esse mob aqui, ó. Você não consegue matar ele com hitkill com essa classe. Jamais. Não vai conseguir. Muito difícil, muito difícil mesmo. Então, a Shadow Stalker, ela vai se sobressair nesse quesito. Se você quiser a Shadow Stalker, para você dar muito dano mesmo, com suporte, então, tem os dois esquemas, né? Você está aqui com a Immortal Chronomancer, full suporte. Eu dei 21 milhões de dano. Você está aqui com a Shadow Stalker, você pode dar aí, sei lá, meio bilhão. Você vai tirar 500 milhões de dano, entendeu? Tem como chegar nisso. O Lothbrook, ele fez na live dele, ele fez alguns testes lá. Ele chegou lá, acho que é Azalith o nome do boss lá. E ele estava batendo no boss, cheio de suporte na sala. Ele tirou 400 e não sei quantos milhões de dano. Vai estar aparecendo agora na tela para vocês, tá? O momento exato, que ele tira 400 e poucos milhões de dano, só no DOT, tá? Então, se você quer full suporte, vai usar essa classe só para quando tiver full suporte, pega Shadow Stalker, mas calma. Eu vou explicar agora porque que eu peguei a Immortal Chronomancer e porque que eu não peguei Shadow Stalker. Bom, eu, como eu sou uma pessoa que joga há muito tempo e poucas coisas me deixam, caraca, me impressiona nesse jogo, eu queria uma classe de Nuke. Eu não tinha uma classe de Nuke que é essas classes, essas classes que se chamam de Nuke, é a classe que dá hit kill no boss, por exemplo, que dá milhões de danos. Isso que a gente chama de Nuke hoje em dia. Bom, a Shadow Stalker serve para as três coisas, né? Dá para ir PVP com ela, dá para farmar com ela. Não é a melhor classe, mas dá para farmar com ela aí. Ela é boa para PVP, porque ela tira evasão, e os caracolos dos caras. E ela dá Nuke, beleza. Nossa, já, então ela é mais completa, realmente, ela é mais completa. A Immortal Chronomancer não dá para ir PVP, não dá para farmar com ela, e só dá para ir solo. Então, como eu disse, se você estiver sozinho, eu prefiro a Immortal Chronomancer, mas a Shadow Stalker também desempenha muito bem o papel. Então, aí, digamos que elas empatam, tá? Digamos que elas, vamos dizer que elas empatam, ok? Então, como eu já tinha classe para farm, eu já tenho a Legion Revenant, o Revampire Lord, Blaze Binder, ótimas classes para farm. Eu já tenho muitas classes para PVP, eu tenho Void High Lord, Legion Revenant, tenho também Sentinel, tenho Lord of Order, cara, eu tenho classes para tudo, para todos os momentos que precisar, assim, para os adversários, para as classes, para counterar as classes, eu tenho. Então, eu peguei a Immortal Chronomancer porque eu queria ver um hit, um hit alto, entendeu? Eu não queria ver um dot alto, eu queria ver um crítico muito alto. Então, muitas pessoas perguntam, ah, então, será que a Immortal Chronomancer é melhor do que a Shadow Stalker of Time para, sim, no caso disso, se tiver, querer dar um nuke no boss? Então, não, não é. Pega a Shadow Stalker of Time, cá? Como eu já disse, vocês viram aí, velho, ela dá quase um, meio bilhão de dano no mob, no boss, né? Então, se você quiser, se você tiver seus amiguinhos, juntar seus amiguinhos e quiser dar um nuke no boss mesmo, aí você pega a Shadow Stalker of Time, tá? Porque ela tem aumento de dano também, ok? Então, esse vídeo é isso, não tem muito o que dizer. A Shadow Stalker, realmente, ela se sobressai nessa questão de nuke, porque, cara, não tem nem comparação, é 20 vezes maior o dano, não tem nem comparação, beleza? Então, espero que tenha essa nada do de vocês, espero que vocês gastem seu acess com cuidado, mas, talvez vocês podem esperar também um pouquinho para a Black Friday, que vai estar chegando, em vez de gastar os 6k de acess agora, às vezes você se arrepende, porque essas classes, elas vão ficar até... Bom, vai ter um tempo que elas vão ficar ainda, né? Mas, sei lá, compra até o final do ano essa classe, antes que o AQW tenha o mega update dele para mobile e de PC também, até lá eu te garanto que ela está lá ainda, tá? Não sei quando ela vai sair, depende muito quando o calendário parar de vender também, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico por aqui, até uma próxima, deixa aquele like nesse vídeo de você, e, tamo junto, falou! Tchau! 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 Tchau!